As crianças de hoje podem se considerar sortudas, já que um número enorme de brinquedos foi inventado só pra elas. Um veículo que te faz sentir um piloto de corridas? Já existe? Conduzir uma escavadeira? E por que não? Andar por aí em um mini-trator? Sem problemas. Resumindo, hoje você verá que o mundo dos veículos infantis é incrivelmente fantástico e diversificado. Volvo Mini Digger O título de brinquedo mais astuto do planeta foi conquistado por esta mini-escavadeira Volvo. Seus criadores afirmam que essa máquina permite que a criança se desenvolva enquanto se diverte à beça. Mas a gente sabe quantas obras de paisagismo podem ser disfarçadas de diversão inofensiva. E o melhor de tudo, a criança ficará super entretida. Tudo graças ao realismo e a funcionalidade do brinquedo. A escavadeira tem um manipulador controlado hidraulicamente e uma caçamba móvel, além de ser capaz de girar. Ou seja, a criança é livre pra cavar como e quanto quiser. Tribo 1060W Não dá pra negar que trabalhar em uma escavadeira é uma atividade amadora. Mas não temos dúvidas quanto a este brinquedo. Até porque, quem não amaria andar em uma moto de corrida? Pra ser honesto, até nós queríamos. Só pra parecer tão legal quanto este carinha aqui. A propósito, sabe o que os pilotos realmente legais fazem? Eles não poluem o planeta. Esta moto é movida por um potente motor elétrico de 1060W que a torna ecológica. Ela também tem uma estrutura reforçada e segura, freios a disco e proteções de corrente. A velocidade máxima chega a 25 km por hora, mas pode ser limitada a 6, para que os mais novinhos também possam se divertir. A idade recomendada para o uso dessa motocicleta é a partir dos 5 anos. Toda essa diversão pode ser obtida por 600 dólares. Yamaha Aquacruz O que poderia ser melhor do que nadar em uma água refrescante em pleno verão quando o calor está torrando lá fora? Nadar com diversão extra, é claro. Essa maneira tão interessante de se refrescar e se livrar do tédio é oferecida pela marca Yamaha. Trata-se de um scooter aquático licenciada totalmente funcional, criado especialmente para a criançada. Por ser inflável, praticamente não ocupa espaço quando dobrada. O motor embutido de baixo alcança velocidades de até 3,2 km por hora. Já o volante móvel proporciona uma direção lenta, mas ainda assim móvel. O brinquedo foi desenvolvido para pilotos mirins, com mais de 8 anos, que pesam até 70 kg. A bateria embutida dura cerca de uma hora. Resumindo, ninguém ficará entediado com essa scooter aquática, que aliás custa 225 dólares. Tal Raptor 125cc Às vezes, os veículos infantis são tão realistas e poderosos que até um adulto gostaria de brincar com ele. E este quadriciclo é um ótimo exemplo desse tipo de transporte. O modelo recebeu um visual esportivo e agressivo, além de um design perfeito. Assim, o motor de 125cc há quatro tempos refrigerado a ar se encaixa perfeitamente aqui. O quadro forte e reforçado protege muito bem o piloto e os componentes internos do veículo. E há muito do que protegê-los. Afinal, este ATV foi projetado para as mais severas condições de operação, podendo lidar com praticamente qualquer terreno off-road. Graças à sua distância ao solo de 13 cm, todos os tipos de obstáculos não são pários para este veículo. Já a suspensão, de cerca de 35 cm, proporciona maior conforto de condução. Devido às altas qualificações técnicas, este quadriciclo custa 2.370 dólares. Moskvik Já atribuímos hoje o título de veículo mais astuto. Agora é hora de outro carro receber o título de pai do ano, porque esta mini versão do carro soviético Moskvik foi construída pelo melhor pai do mundo só para entreter seu filhão. Embora seja um carrinho pequeno, ele é muito eficaz. O veículo funciona a gás, possui um compressor de ar embutido, cilindros de ar e até mesmo interruptores elétricos no painel, que operam as válvulas pneumáticas. Esta mini versão super realista do Moskvik deve ser controlada pela criança através do volante e movida por pedais. Seu motor é um minúsculo Honda GX35 e seu tanque de ar veio de uma pistola de paintball. E sabe quanto custa este carrinho? Ele não tem preço, assim como as mãos do paisão que construiu essa relíquia. McLaren 720 Ride-On Se você quer ostentação, deve dar uma conferida nos carros esportivos de luxo, que também podem ser para crianças. Felizmente, não é preciso desembolsar 300 mil dólares, assim como no original, para adquirir este McLaren. Como essa mini versão é muito menor, seu preço é proporcional, cerca de 400 dólares. Por esse valor, você adquire um brinquedo elétrico licenciado que soa e parece incrivelmente realista. Por ser projetado para crianças de 2 a 4 anos, há três limitadores de velocidade, 3, 5 e 6 km por hora. Na cabine, além dos controles, há um painel com vários botões. Aqui, por exemplo, é possível ligar músicas ou recarregar gadgets. O realismo não foi esquecido mesmo no design das portas, que é do tipo asas de borboleta. Yamaha SRX 120 Quando se trata do fato de que algumas marcas dão mais atenção às crianças do que outras, a Yamaha está definitivamente vencendo essa batalha. Mal tínhamos comentado sua inovadora scooter aquática e agora falaremos sobre seu maravilhoso snowmobile. Aliás, esta mini versão se parece exatamente com a verdadeira moto de neve da marca. Contudo, por se tratar de um modelo infantil, sua velocidade máxima é de apenas 13 km por hora. Tot Rod Hot Rod Hoje em dia, não são apenas as grandes marcas que fabricam carros de brinquedo peculiares e de alta qualidade. Este Hot Rod, por exemplo, saiu das mãos dos profissionais do estúdio neozelandês chamado The Tot Rod Shop. Este brinquedo grande e barulhento tem uma aparência característica, algo que lembra um Ford B da década de 30. É por esse motivo que o carro encanta tanto as crianças quanto seus pais, fãs do estilo retrô. O preço do brinquedo ainda não foi especificado, assim como a disponibilidade para encomenda. Mas já podemos imaginar que não custará pouco, já que suas peças e mínimos detalhes foram feitos à mão. Hyundai Mini 45 EV Agora chegou a hora de mostrar o carrinho mais querido de todos. E sabe por que é considerado o melhor? Porque foi projetado para uma missão muito importante. O belo design e o alto nível de detalhismo não são mais importantes aqui. A principal característica deste brinquedo é a sua tecnologia, que permite analisar o humor do motorista e melhorá-lo. A inteligência artificial verifica as expressões faciais da criança, além de medir a frequência cardíaca e respiratória. Com base nas informações recebidas, o carro tenta acalmá-la e animá-la. Ele também oferece exercícios de respiração, liga música e difusor aromático, sopra bolhas e conduz a criançada a uma viagem fantástica. E para que tudo isso? Para tornar a experiência das crianças nos hospitais menos negativa. Este carrinho é usado para o tratamento e reabilitação de crianças em um dos hospitais de Barcelona, preparando gentilmente os pequeninos para os tratamentos. A tecnologia foi desenvolvida como parte de uma colaboração de pesquisa acadêmica com a Universidade de Massachusetts. John Deere Tractor Sabe o que fazer para que a criança ajude nas tarefas domésticas, principalmente no jardim, de maneira que ela mesma queira fazer isso? Disfarçando o trabalho como uma brincadeira, é claro. E é exatamente isso que esta máquina faz. Trata-se de um mini-trator que, com sua aparência e funcionalidade, imita um dos equipamentos da marca John Deere. A condução é simples e pode ser dominada em apenas alguns minutos. Depois disso, a criança poderá se sentir um verdadeiro adulto. Afinal, ela não só controla a direção do trator em si, como também pode alterar a posição da sua caçamba. Não há equipamento melhor do que esse para dar aquela ajeitada no gramado. Ou melhor, não há brinquedo melhor para entreter a criançada enquanto arrumam o jardim. Venom 50CC Mini Shopper Quando se observa a quantidade de detalhes realistas nesta mini-moto, é difícil acreditar que ela foi construída para crianças. E, de fato, foi. Esta Mini Shopper ostenta um sistema de ignição eletrônica de alto desempenho e um sistema de escape duplo. Ela é movida por um trator de quatro tempos com um volume de 50 centímetros cúbicos, que, aliás, é refrigerado a ar. Graças à transmissão automática, a criança-piloto pode se concentrar exclusivamente na estrada, em vez de ficar tentando decifrar como conduzi-la. E ela realmente deve estar atenta à estrada, já que a velocidade máxima desta Mini Shopper é de incríveis 64 km por hora. Pequenas coisas funcionais como um velocímetro e faróis complementam ainda mais o design desta moto perfeita, que, a propósito, custa a partir de mil dólares. Ei, pare de ser preguiçoso. É hora de recarregar seu cérebro. Bem-vindo ao canal Brain Time. Acontecimentos incríveis do passado, presente e até mesmo do futuro. Revoltas da natureza e animais incríveis. Fatos chocantes e mistérios não resolvidos. Aqui você encontrará tudo isso e muito mais. Inscreva-se, você não vai se arrepender.